E os conteúdos são uma oportunidade para a marca comunicar. Às 6 horas vamos comunicar em espanhol, porque é quando os latinos estão todos a fazer não sei o quê. A lente pela qual as tecnologias estão sendo desenvolvidas e estão sendo projetadas, talvez não seja a melhor lente para a gente criar o futuro que a gente quer criar. O facto de a nossa democracia ser dos melhores do mundo diz muito sobre o estado miserável do mundo. Nós temos exemplos bons do passado, do que é voltar a oferecer informação de qualidade que capacita a cidadania. O grande problema da inovação da tecnologia é que te leva a pensar o que eles quiserem que tu penses. Como é que nós conseguimos ter democracia empresarial em que estas grandes empresas não matem novas que surjam? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma